Nós vamos começar a unidade dos estudos no livro de geografia, que vai falar sobre a população brasileira. Além da análise dessas duas páginas, que demonstra uma fotografia da população brasileira, nós também iremos fazer a atividade com o tema O Brasil é um País Populoso, que estão nas páginas 48 e 49. Então vamos começar. Essa fotografia aqui... Ela foi tirada em 2014, lá em São Paulo. Olha aqui, a população brasileira em Rua Comercial, provavelmente. Deve ser a Avenida Paulista. Na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, foto de 2014. Pois bem. Então, apesar de que tenha algumas perguntas bem aqui, nesse momento, é apenas para você refletir. Você não precisa responder. Quando eu for propor uma outra atividade que não é essa, nós iremos voltar nessas perguntas aqui. Então vejam o que diz aqui. Você tem informações sobre a população do seu município? Ou seja, você sabe quantas pessoas tem no município de Macapá? Já que a fazendinha agora é considerada Macapá. Antigamente era um distrito. Agora, ela está se tornando um bairro de Macapá. Talvez essas informações vocês já saibam. Mas, voltando para a pergunta aqui. Você tem informações sobre quantas pessoas tem em Macapá? O que você sabe sobre a população brasileira? Lembrando que são apenas perguntas para você refletir. Você não precisa, nesse momento, responder nada. Até porque, se nós estivéssemos na sala de aula, nós estaríamos debatendo essas perguntas, conversando entre nós, para mensurar o nível de conhecimento de vocês sobre a população local, que é a população de Macapá, do Estado e também do Brasil, já que o tema é a população brasileira. Sobre conectando ideias, também tem mais algumas perguntas para nós refletirmos. Vejam lá. 1. A foto mostra uma característica marcante da população brasileira. Vejam lá. Vejam lá a foto. Realmente, o rosto está borrado, justamente para preservar a fisionomia de cada um. Mas, mesmo com os rostos borrado, dá para nós percebermos as características que o povo brasileiro, nós também fazemos parte do povo brasileiro, já que nascemos no Brasil. Então, nós, juntamente com todas essas pessoas aqui da foto, demonstramos características marcantes que fazem parte do povo brasileiro. Nós não temos, por exemplo, os olhinhos puxados, como tem os japoneses. É sobre essas características marcantes que a questão está se referindo. A foto mostra uma característica marcante da população brasileira. Aí vem a pergunta para nós refletirmos. A diversidade do nosso povo, Em sua opinião, quais são os aspectos que caracterizam o povo brasileiro? E a segunda pergunta para nós refletirmos. Você se sente parte da população brasileira? Então, guardem essas informações para a próxima aula, onde nós teremos uma atividade sobre essas reflexões. Não esqueçam de analisar também essa fotografia, já que ela é o início do nosso estudo da unidade 2. E depois que vocês analisarem, nós vamos entrar a fundo no assunto, que o título é O Brasil é um país populoso. E de fato, o Brasil é um país populoso. Tem mais de 210 milhões de pessoas. É claro que a gente não não está próximo do país mais populoso que é a China, com mais de um bilhão de pessoas. Vejam o que diz aqui. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, abreviado na sigla IBGE, IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2015, a população do Brasil somava aproximadamente 204 milhões de habitantes. Vejam que esse número mostrado aí, 204 milhões, ele poderia ser representado assim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. 204 milhões de habitantes. Só que, para simplificar esses zeros aqui, foi usada a palavra milhões. Viram? Mas também pode ser representado por esse número aqui. É super importante vocês conhecerem toda a leitura do número, mesmo esses números grandes. Então, essa população de 204 milhões de habitantes, ela foi contada pelo IBGE, através do censo, em 2015. Mesmo que o censo aconteça de 10 em 10 anos, o último feito foi em 2010, o próximo seria em 2020, mas como houve a pandemia, não teve a contagem em 2020, ficou para 2021, também não teve a contagem esse ano, e parece que a contagem, ela vai ser feita no ano que vem, em 2022. Aí nós iremos saber exatamente quantas pessoas tem no Brasil. Por isso que esse número aqui está defasado. 204 milhões de habitantes é referente à contagem de 2015. Então, sendo a quinta maior população do mundo. Veja que esse primeiro parágrafo nos traz a seguinte informação, de que o Brasil tem a quinta maior população do mundo. A quinta maior população do mundo. Já vou deixar aqui uma dúvida, uma pergunta para vocês refletirem. qual é a primeira maior população do mundo? E a segunda? E a terceira? E a quarta? Quais são os primeiros países que têm as quatro maiores populações do mundo? Nós já sabemos que a quinta maior é o Brasil. É só para vocês refletirem porque isso vai fazer parte da próxima atividade. Olha lá. Continuando a leitura. E está explicando o que é população. População é o conjunto de pessoas que vivem em um determinado lugar. Como em um povoado, em um município, no nosso caso, o município de Macapá, em um estado, no caso do estado da Amapá, ou de um país que é o título aqui, a população do Brasil, ou em todo o mundo? Se eu perguntar para vocês, que vai ser pergunta da outra atividade. Qual é a população do nosso município? É uma quantidade. A população do nosso estado? É uma outra quantidade de pessoas. Porque vejam aqui, só para termos de exemplificação. Um povoado. Não é tão grande assim. Um município é maior que um povoado. Um estado é maior do que o município. O país é maior do que o estado. Viram? Então, como aumenta de acordo com o local, com um determinado lugar, consequentemente, o número da população aumenta. Em 2017, continuando a leitura, em 2017, a população mundial, ou seja, o número total de habitantes em nosso planeta, atingiu aproximadamente 7,6 bilhões de pessoas. vejam lá que o número não é exatamente, é aproximadamente. Aí tem esse número 7,6 bilhões. Vejam a vírgula novamente aqui. eu poderia representar esse número assim. 7,6 bilhões. Essa vírgula representa bilhões. Então, representando o número inteiro, 7,6 bilhões de habitantes. 7,6 bilhões de habitantes. Olha aqui. Primeira classe, unidade simples. Segunda classe, dos milhares. a terceira, dos milhões. E a quarta, dos bilhões. Estão lembrando? Já estudamos isso em matemática. Então, nós vamos ver muito nas contagens da população feito dessa maneira aqui, que eu vou marcar em verde para vocês. Olha aqui. 7,6 bilhões de pessoas. Inclusive, na atividade, só não está aparecendo a vírgula aqui. Teria uma vírgula bem aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Teria uma vírgula bem aqui. Mas, nesse caso, não aparece. Mas, o que eu quero dizer é que nessa primeira questão, onde nós vamos analisar essas informações aqui para resolver a primeira e a segunda. Então, é como se esse formato aqui de pessoas, de população, ele está nesse formato que eu acabei de ler para vocês aqui. 7,6 bilhões de pessoas que é representado dessa forma o número inteiro. Vejam aqui. Da China, por exemplo. É de 1 bilhão 376 milhões. Se nós fôssemos ler o número inteiro. Mas, já já, nós chegaremos aqui. Então, em 2017, a população no mundo todo, veja que não é a população atual, porque nessa contagem é referente ao ano de 2017. Referente a 4 anos atrás. Então, a população do planeta todo atingiu aproximadamente 7,6 bilhões de pessoas segundo a ONU. A ONU é a organização das Nações Unidas. Os países que apresentam uma população bastante numerosa, como é o caso do Brasil, o Brasil está em que posição? Na quinta posição. O Brasil tem a quinta maior população do mundo. Então, os países que apresentam uma população bastante numerosa, como o caso do Brasil, são chamados de países populosos. Está bem aqui uma informação super importante. Aqui, países populosos. O que são os países populosos? São países que têm população bastante numerosa. Veja no planisfério e na tabela abaixo a localização e o número aproximado de habitantes dos seis países mais populosos do mundo. E nós temos aqui no planisfério, já foi falado que é um planisfério, é um plano, é um esfera é uma esfera em um plano em duas dimensões. Nós sabemos que o planeta é redondo e se nós formos colocar ele em duas dimensões, ele vai ficar assim, um plano esférico. é basicamente isso que significa. Então, veja aqui, países mais populosos no mundo de acordo com a contagem do ano de 2015. Então, nós temos aqui no mapa, olha aqui, Estados Unidos, essa parte aqui que é o Alasca ainda faz parte dos Estados Unidos, Brasil, Paquistão, Índia, China e a Indonésia. E esses países, primeiro, nós vamos analisar o planisfério para saber aonde é que se localiza cada país. Por exemplo, a China aqui, A China, está bem aqui a China, estão vendo? A Índia, logo abaixo da China. Os Estados Unidos, lá na América do Norte, aqui, em vermelho. A Indonésia, aqui na Oceania, esses grupos de ilhas aqui. Aí vem o Brasil e depois, por fim, o Paquistão, o sexto país. E essas informações aqui no planisfério estão relacionadas com essa tabela aqui. E veja, agora eu vou ampliar aqui para que nós possamos ver a quantidade de pessoas em cada um desses países. Olha lá, China, eu vou estar aqui, 1,376 milhões de pessoas, porque a população está sendo considerada em milhões. Mas a leitura correta é 1 bilhão, a China em 2015 tinha 1 bilhão 367 milhões de pessoas. E eu vou colocar esse dado aqui, 1 bilhão 376 milhões de pessoas. A Índia em 2015 tinha 1 bilhão 311 milhões de pessoas. os Estados Unidos 321 milhões de pessoas. A Indonésia 257 milhões de pessoas. vemos aqui o Brasil que atualmente tem aproximadamente 212 milhões. Em 2015 ele tinha 204 milhões de pessoas. E finalmente o Paquistão com 188 milhões de pessoas. eu só coloquei esses números aqui nesse novo formato que é justamente para vocês entenderem porque que aqui na China por exemplo principalmente na China e na Índia não é 1.376 milhões de pessoas é 1 bilhão é como se tivesse uma vírgula aqui 376 milhões de pessoas. Foi colocado nesse formato porque aqui a informação está sendo indicada o número de população em bilhões em milhões por isso que foi colocado nesse formato. Então com base nessa análise vocês vão responder aqui na primeira questão qual é qual o país possui a maior população do mundo vocês vão analisar o gráfico e a segunda questão que é saber quais países possui uma população maior que o Brasil. Veja que aqui na primeira questão está no singular qual o país então só é um país e na segunda está perguntando quais países então é mais de um país está querendo saber quais países possui população maior que o Brasil. Tá então bastante atenção nessa análise lá na próxima página onde de fato começa a atividade tem novamente o planisfério só que dessa vez destacando alguns países nós temos aqui seis países olha aqui Alemanha a Mongólia Ruanda Ruanda deixa eu localizar os continentes Alemanha que fica na Europa a Mongólia na Ásia Ruanda que fica na África Austrália que fica na Oceania e o Brasil argentino que fica nas Américas na América do Sul aí está dizendo assim no planifério a seguir estão destacados alguns países do mundo observem já fiz a observação para vocês e agora nós vamos ver esses países que eu falei que estão destacados aqui no planisfério nós vamos ver aqui na tabela vejam lá identifique no gráfico vejam lá esses mesmos países que estão aqui Brasil está em vermelho Argentina em verde Alemanha em lilás ou roxo a Mongólia aqui em bege Ruanda não parece tanto mas está em azul e a Mongólia em laranjado olha aqui identifique no gráfico a seguir a população dos países destacados no mapa mas nós temos aqui Brasil 204 o que? milhões vejam que a população como diz aqui no gráfico está em milhões 204 milhões observem que a tabela aqui o eixo da tabela aqui embaixo indica a população de zero até 220 milhões de habitantes como diz como nos dá informação está em milhões então vejam que o gráfico do Brasil vou colocar aqui a régua só para vocês não se perderem olha lá aqui vai até 220 mas aqui onde mostra o Brasil é 204 aqui onde mostra a Alemanha é 81 nem chega a 100 onde mostra a Argentina é 43 milhões de pessoas nem chega a 60 milhões aqui na Austrália é 24 milhões em Ruanda nem chega a 12 milhões nem chega a 20 milhões e na Mongólia 3 milhões nem chega a 20 milhões então de acordo com essas informações que eu acabei de dar para vocês vocês vão responder a letra B que tem duas perguntas a primeira olha lá agora responda as questões a seguir qual dos países citados ou seja qual desses seis países que são citados no gráfico é o mais populoso veja que tem dois pontos de interrogação está aqui indicando que tem duas perguntas então a primeira pergunta vocês vão responder qual desses países aqui que são citados no gráfico 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o mais populoso e está perguntando quantos habitantes esse país possui então é o nome do país e o número de habitantes e a letra e a outra questão quer saber qual desses países olha lá no plural então é mais de um qual desses aliás se referindo a quantidade de países porque ele quer saber o menos populoso qual desses países é o menos populoso e quantos habitantes esse país possui aqui nesse daqui nessa questão repetindo é o país mais populoso e quantas pessoas esse país tem e a outra é qual é o menos populoso e quantas pessoas possuem certo então não esqueça de analisar o mapa todas as informações que vocês precisam estão aqui nesse texto e nos dois planisférios é isso vamos lá vamos lá vamos lá